Bom dia a todos. Nesta segunda-feira, a presidenta Dilma Rousseff participa às 9 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, da reunião de coordenação política. Às 15 horas, a presidenta vai receber o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, Carlos Arthur Nusman, e termina nesta sexta-feira, dia 5 de junho, o prazo para inscrição no Enem 2015, o Exame Nacional do Ensino Médio. Alunos que fizeram o ensino médio em escolas públicas ou que foram bolsistas integrais em instituições privadas são isentos da taxa de inscrição. A taxa para os demais é de R$ 63. A nota do Enem é usada como critério de acesso à educação pública superior, por meio, por exemplo, do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, que oferece vagas em 115 instituições públicas. E também no ProUni, o programa Universidade para Todos. As inscrições devem ser feitas no site do Enem, que você vê aqui no vídeo. Daniela Almeida, direto do Planalto. Jornalto.